Olha, gente, o Ministério Público do DF Territórios conseguiu uma decisão que obriga o uso de câmeras em unidades de internação socioeducativa para que todos os espaços da internação de adolescentes sejam monitorados por equipamentos eletrônicos em tempo real. E as imagens devem ficar armazenadas por uns dias, não basta só filmar. Maíra Guedes vai contar pra gente sobre esse projeto, que já era pra ter saído do papel, na verdade, né, Maíra? Há muito tempo, inclusive, viu, Neila? Só pra gente contextualizar, essa aí diz respeito a uma ação civil pública que foi ajuizada pela Promotoria de Execução de Medidas Socioeducativas em 2021, pedindo aí que o GDF instalasse câmeras de segurança em todas as unidades de internação socioeducativas aqui do Distrito Federal. Esse prazo teria de ter sido cumprido, o cronograma deveria ter sido apresentado em dezembro de 2022 e todo o processo finalizado, inclusive, com a instalação dessas câmeras em 2022, o que não aconteceu. E, portanto, agora a Justiça determinou esse posicionamento favorável ao Ministério Público. E o GDF tem, então, 120 dias pra cumprir essa determinação, que é de instalar essas câmeras, bem como outros dois pontos que também devem ser cumpridos pelo GDF. A adoção de providências de dotação orçamentária, pra que todo esse processo, de fato, seja efetivado, além da manutenção que seja garantida desses equipamentos. Os equipamentos devem transmitir toda a movimentação das unidades em tempo real e o material também deve ser ali guardado por esses equipamentos por até 45 dias. O posicionamento da Justiça, Neila, pra que essa determinação, de fato, seja cumprida pelo GDF é justamente dar mais segurança e garantir os direitos desses menores que cumprem medidas socioeducativas nessas unidades de internação. Diante do posicionamento, então, da Justiça, o GDF se pronunciou com uma nota da Sejus, que é a Secretaria de Justiça responsável por essas unidades. A Sejus garantiu que vai cumprir a determinação da Justiça, inclusive respeitando esse prazo de 120 dias, pra que tudo esteja de acordo com a determinação. Neila. Vai ter que fazer em 120 dias o que não fez nos anos que estavam previstos isso, né? Vai ter que correr em caráter emergencial pra comprar tudo isso, instalar e botar pra funcionar. Vai ter que correr em caráter e botar pra funcionar.